Música Olá, o Encena de hoje vai falar sobre a Semana da Dança. Quem vai contar mais pra gente sobre essa programação que está aí recheada de atividades é a Marina e a Carolina. Fique com a gente que o Encena já está no ar. Música Tudo bem, gente? Tudo bem. Sejam bem-vindas ao Encena. Gente, como é que está essa programação? Eu vi aqui algumas coisas que tem bastante atividade, né? Sim, tem muita programação, muita atividade aberta ao público e gratuita na cidade e no interior também, porque esse é o mês da dança. A gente comemora o Dia Internacional da Dança na segunda-feira, dia 29. E por isso várias instituições se reuniram e organizaram uma série de atividades envolvendo aulas abertas, cursos, visitas guiadas, trocas de experiência. E está sendo um momento muito bacana e muito importante. E essa semana aí vocês vêm pensando já no ano anterior, como é que ela é programada? A gente se organiza, faz essa ação anualmente. Então, quando dá alguns meses de antecedência, nós nos reunimos e disparamos as possibilidades que a gente tem para esse ano. E daí cada instituição propõe alguma coisa que está ao seu alcance de fazer. E assim a gente compõe a programação, que tenta incluir o máximo de agentes da dança da cidade. A Carolina é coordenadora de dança do Porto Irassema das Artes. Aí acontece em cada instituição, acontecem atividades? Sim, é uma parceria da Prodança, a Universidade Federal do Ceará, da Vila das Artes e do Porto Irassema das Artes. Então, por exemplo, acontecem mesas redondas, rodas de conversas, aulas abertas. E isso em cada espaço dessas instituições. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma importante roda de conversa que vai falar sobre os 20 anos do Colégio de Dança, no Ceará. E que foi um marco na história da dança aqui do Ceará. Vários professores, bailarinos e articuladores políticos da dança vieram de lá, do Colégio de Dança. Enfim, é um marco, a gente vai comemorar esses 20 anos e vai ter aulas abertas. Para falar também do Colégio de Dança, a gente está fazendo uma exposição lá na Vila, que recolhe fotos e alguns trechos de vídeos, de ensaios daquela época. Está muito bonito, está muito interessante. É aberto ao público também. Vai ficar lá todo mês de abril e metade de maio também para visitação. Então, vocês também estão comemorando 20 anos? Sim, de um projeto que se chamou Colégio de Dança do Ceará, que aconteceu no Teatro José de Alencar e era feito pelo governo do estado. E nesse momento, aconteceu durante 3 ou 4 anos esse colégio, e ele juntou muitos profissionais da dança daquele período. Então, eram professores, coreógrafos, bailarinos, que juntos criaram uma nova cena de dança para a cidade e também para o estado. Então, a partir do Colégio de Dança surgiram novas escolas, novos artistas e também se consolidaram artistas que já vinham realizando esse trabalho com dança. Era isso que eu ia perguntar, se deu para fazer um balanço positivo desses 20 anos, muita coisa mudou de lá para cá na cena da dança. Tem uma coisa muito importante que é, eu acho que o Ceará é um dos, não sei se é o único, mas é um dos poucos estados onde tem uma formação em dança desde os 8 anos até a universidade, público. Você pode se formar como bailarino, tem uma formação completíssima e tudo é com dinheiro público. Todas as pessoas podem ter acesso a isso. É mais acessível. É mais acessível. E isso é uma iniciativa da articulação política da classe da dança, que é um movimento muito forte e é uma referência nacional. E dessas pessoas que vão ministrar a palestra, oficinas, né, que tudo aí está na programação, são bailarinos daqui, são pessoas envolvidas na dança ou do Brasil, de fora, como é que é? Não, dessa vez a gente articulou tudo mais com profissionais daqui da cidade, do estado, né. Por exemplo, lá no Porto Iacema das Artes, na sexta-feira, vai ter uma roda de conversa que vai falar o que, qual é a dança no corpo, que vai falar sobre dança e acessibilidade, que corpos são esses que podem dançar, né. E é uma dança mais inclusiva. E depois vai ter uma aula de dança contemporânea no Pátio do Porto com o Paulo Caldas. E mais tarde, uma aula de hip-hop com um dos alunos do curso técnico do Porto Iacema, que é o Luiz Paulo Coriano. E, enfim, aí também temos a parceria da Cartá Estúdio, aí vai ter uma programação nesse espaço, vai ter algumas performances de uma artista colombiana, Yara Cantilho, né. E vai ter uma aula de hip-hop com lollipop, vai ter outra performance com o Thiago Torres. Enfim, tem várias coisas acontecendo. Vai ter apresentação no TJA, né. Sim, no domingo vai ter a comemoração dos 93 anos do Hugo Bianchi, né, desse professor que realmente faz a diferença na dança da cidade. Foi mestre de muitas pessoas que também se tornaram mestres de outras, né. Além disso, na vila a gente vai ter na segunda-feira uma aula aberta à tarde e na frente do Porto Iacema a gente vai ter uma outra aula aberta pela manhã. Tudo é gratuito, tudo é livre, quem quiser... Precisa se inscrever? Não, é por ordem de chegada. É só chegar lá mesmo e se disponibilizar para fazer. Inclusive, se, assim, vai ser essas aulas abertas que vão acontecendo no Porto Iacema, vai ser no pátio da escola. Se chover, a gente já até falou, faça chuva, faça sol, faça a aula. Porque, é, né, do jeito que tá, né, o tempo, mas a ideia é aglomerar as pessoas, sabe, e celebrar, né. E acontece a programação durante todo o dia, de manhã até a noite, como é que é? A gente indica que você e os interessados procurem no site, tem o site www.semanandadança.com, né. Tem também os próprios sites e as redes sociais, tanto da Prodança, como da Vila, como do Porto Iacema, que estão desenvolvendo e disseminando essas atividades, porque elas vão estar deslocadas no tempo e no espaço. Então, vão ter coisas acontecendo na Vila. Por exemplo, hoje a gente tem uma fala do Daniel Lessa, que é um bailarino da cidade. A gente também vai ter aulas públicas amanhã, das nossas turmas do Formação Básica em Dança, que é um projeto que nós temos com crianças e adolescentes lá na Vila. Então, as horas, elas são distribuídas durante o dia, né. E algumas coisas acontecem à tarde e noite. Por exemplo, amanhã nós teremos uma roda de conversa, não foi a do Teatro José de Alencar, que é essa que a Carol mencionou, que fala dos 20 anos do Colégio de Dança, com os convidados que são ex-gestores desse projeto e também mediados pela professora Rosa Primo, que é da UFC. Então, são muitas atividades e elas estão aí sendo divulgadas pela gente e a gente conta também com a participação de todo mundo e dos interessados. Então, é no Porto Iacema das Artes, Vila das Artes, Teatro José de Alencar e onde mais? Tem algum outro local? No Cartaz Estúdio. Isso, Cartaz Estúdio na UFC. Pronto, então quem tiver interessado é só procurar lá no site, no lugar mais próximo, ou que seja, pode ser até mais longe, mas que vai dar prazer de assistir. E gente, e falou que vai ter uma palestra lá com a questão da inclusão, e afinal de contas, todo corpo pode dançar? Com certeza. Com certeza. Sem dúvidas. Qual o melhor corpo para dançar? O seu, o nosso. O que a gente tem, né? O que temos, sim. E lá depois que, porque nem todo mundo que vai é um dançarino profissional, tem gente que depois que assiste a programação, se interessa, quer conhecer mais sobre dança, vocês conseguem perceber? Sim, essas programações, além de celebrar a data, além de nos unir como classe, e além de reivindicar algumas coisas que ainda não estão acontecendo da maneira como nós gostaríamos, ela também serve para que as pessoas, a comunidade, a sociedade chegue perto, conheça mais o que se faz de dança na cidade. Então, é um momento muito gratificante para a gente. É muito importante também a gente manter essa data viva. É porque é tão bonito, tão leve, faz tão bem, né? Dançar. Tem gente que mesmo que não, ah, não posso, pode, né? Basta, basta querer, né? Todas as idades, pode, pode sim. Vai lá que deve. Gente, agora façam aí um convite para que as pessoas possam ir lá, conferir aí toda essa programação que está muito bacana. A gente gostaria de convidar todo mundo para participar dessa programação, prestigiar. Ir lá no Porto Iracema, conhecer o que se faz lá, lá na vila, na UFC, no Cartaz Estúdio, no Teatro José de Alencar. Conhecer a dança que se faz no bairro, perto de vocês. Conhecer a dança que vocês mesmos fazem, né? No corpo e na vida. Porque é um aprendizado, eu acho que é um lugar de construção de conhecimento muito forte e que, para a gente, é muito potente e nos faz muito felizes, né? Então, a gente queria que as outras pessoas também sentissem essa emoção que a gente sente. Sim. Então, fica aí o convite. É só ir lá conferir no site. Qual é o site? SemanaDadança.com E nos nossos sites das instituições, né? Da Vila das Artes, fortaleza.com.br No site do Porto Iracema das Artes. Isso. E nas redes sociais também. Então, fica aí. É só ir lá conferir, ver o horário, a programação. O que mais te interessar? E vai lá. Gente, obrigada pela presença aqui no Encena. E muito sucesso aí para a Semana da Dança. Obrigada. A gente vai lá, 10. Obrigada. A gente vai lá.